O Levrone falava assim, ele já tinha um quarto, que quando era preparação para a Olimpia, ele dormia no chão, cheio de arma pendurada, tipo, ele criava um clima hostil. Eu fui para a Argentina agora, agora não, né, no meu retorno, antes do show eu dormi no chão. Aí eu vi o Shao Rei falando dele, tipo, Shao Rei, sem contato com mulher, sabe, o Flex Wheeler, já era um cara que, e eu já estou entrando nessa loucura já com o Rafa. As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são Landerlan. O link está na descrição. É, Jorlan, acredita que quando o atleta atinge uma condição financeira melhor, acaba deixando de ter aquela garra que levou ele até o auge? Um abraço a todos. Pô, pergunta foda isso daí, viu? Porque eu acredito que tem que ter um trabalho psicológico mais apurado, porque o conforto, o dinheiro ele te traz conforto. E quando você está na fase da busca, é muito mais, como é que eu posso dizer, o teu drive ele funciona muito mais pelo objetivo, porque você tem muita busca. Eu falo assim, eu já tive a época de só ter em mãos dois quilos de filézinho de frango por semana e algumas latas de atum para fazer dieta. E não errava nada. Tipo, podia botar, meu irmão, o que fosse. E a luta não é o que escolher o que comer, sim, o que tem para comer. Sim. É diferente de quando hoje eu abro minha geladeira, eu tenho frigobar, geladeira cheia. E, porra, eu tenho desde cerveja, drink energético, água, água com gás, suco, qualquer coisa. Então, hoje eu acredito que para uma preparação eu tenho que ter o auxílio do Jorlando passado, psicologicamente falando, para me manter na mesma condição de escarcez, entende? Para poder entrar no drive e falar assim, eu preciso disso, sendo que eu não preciso. E aí vem aquele raciocínio do old school, que eu nem tenho uma entrevista, que é a do Flex, Shao Rei e Kevin Levroni, que é foda. Eu só entendi a entrevista depois de muitos anos com o meu inglês mais apurado. O Kevin Levroni sempre teve dinheiro. Família rica, boa. Só que ele falou, em preparação, por isso que eu falo atleta, isso é de cada um. Hoje em dia eu quero estipular como um atleta come, como um atleta treina e como ele mentaliza. Cada um tem o seu jeito de mentalizar. Por isso que a autocompreensão é muito valiosa. Porque você sabe como é que você vai focar. Você sabe como você vai... Entendeu? Cada um tem o seu. E eu tinha o meu jeito, só que o meu jeito era entendido como loucura. Pois bem, o Levroni falava assim, que ele tinha a casa dele, tudo, só que aí ele já tinha um quarto. Que quando era preparação para a Olímpia, ele dormia no chão, nesse quarto, só com um videocassete, para ver os caras treinando, estudar os caras, cheio de arma pendurada, tipo, foto de guerra. Tipo, ele criava um clima hostil para ele. É que nem tipo, eu fui para a Argentina agora, agora não, no meu retorno. Antes do show, eu dormi no chão. Olha que loucura, mas isso é da cabeça de cada um. Entendeu? Eu dormi no chão, mano. Eu, com a cama king size, foda, do hotel. Eu joguei o travesseiro no chão e fiquei vendo no celular o Olímpia de 96. Dória e Shao Rei confrontando. Tipo, é loucura, mano. Sabe? Não estou dizendo que tem que fazer isso. Mas esse é o estado mental que eu encontro para me manter no drive. Entendeu? Tipo, meu irmão, guerra total, bum. E aí eu vi o Levrone falando sobre isso. Aí eu vi o Shao Rei falando dele, tipo, o Shao Rei, sem contato com mulher. Sem, entendeu? Só que ele tinha a questão de, todo final de semana, ele tem que ir ao cinema. Para ele, tipo, desconectar um pouco. Para segunda-feira ele voltar. Sabe? O Flex Wheeler já era um cara que... Isolamento máximo. Então, cada um, você vê que cada um tinha um jeito peculiar de lidar com a sua dor. Com o seu foco. Mesmo que seja naquele período. Depois você volta para a vida normal. É igual, tipo, eu sou o cara que eu estou em preparação, eu não vario nem minha roupa. Eu tenho 250 pares de tênis. Eu vou usar, eu vou escolher dois tênis e eu vou usar. É um treino para o treino de perna e outro tênis para os outros treinos. Porque eu não quero nada que disperse a minha mente. Eu não vou escolher modelito. Eu vou botar uma camisa do Aldeia e, meu irmão, porrada vai comer. É assim. Mas é assim que eu funciono. Mas não é assim que, de repente, outro cara funciona. Mas ele tem que se achar. Cada um vai se achar. Porque eu falo, o físico turista, ele é egoísta. E aí, quando ele se torna egoísta, não que isso seja uma regra, mas é quando ele está naquele momento que é dele. Igual quando eu fui entrevistar o Eric na casa dele, no Jorlan Visita pela Max. Ele falou, só como nesse pote, só use essa colher, porque eu sei que é onde eu estou dentro do negócio. E cada um tem o seu jeito. Entendeu? Então, tipo, isso é uma maneira que cada um tem de se achar. E eu fui vendo isso quando eu não tinha nada e hoje que eu tenho tudo. Por quê? Para eu voltar sendo o atleta que eu fui, eu vou resgatar aquilo lá. Não adianta. Eu vou voltar a dormir na sala, no chão. Eu vou ficar vendo o vídeo até a hora de dormir. Aí eu vou acordar, entendeu? Aí eu vou pegar a frigideira, vou cozinhar, porque eu também gosto de estar envolvido com a dieta. Entendeu? Aí eu vou preferir preparar todas as comidas. Sabe, cada um tem o seu jeito, cara. Então, tipo, eu acho que não é melhor ou pior, é desafiador. Entendeu? E o que vai manter o cara conectado é o propósito. Ó, é o propósito. Acho que também porque, como eu comecei desse jeito, eu sempre me vejo nessa condição, entendeu? Independente de ter tudo hoje. Acho que a única coisa que eu usufrui muito bem é o carro. Porque antes eu ia a pé para a academia ou de bicicleta. Ou de patinete. Chegou a época que eu comprei um patinete. Fiquei na rua várias vezes que acabava a bateria e eu ia empurrando para casa. Sacou? Agora é o carro. Mas, tipo, fora isso, acho que eu ia voltar para aquela roupa mais... Foda-se. Vou escolher, porque geralmente eu escolhia. Eu tinha a camisa de treinar peito, a camisa de treinar costas, a camisa de treinar braços, a camisa de treinar ombro, o tênis de treinar perna, entendeu? Então, tipo, já tem mais ou menos isso. E eu já estou entrando nessa loucura já com o Rafa. Que eu já usei uma leg para treinar perna. Eu falei, essa leg vai me acompanhar até o final agora. Na hora que eu tenho mais de, sei lá, 20 legs. Aí eu falei, vai ser aquela ali. Vai ser essa aí. Vai ser desse jeito aqui. Eu já vou formar meu uniforme para cada dia. Da hora. Entendeu? É doido isso. Entendeu? Da hora, mano. Você é louco. Vou só falar mais um aqui.